O que é isso aqui? Olha, a nave é imposa, né? O papai está no chão. Aqui é fogo, tem que chamar no freio. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo, Congonhas, e obrigado por voar com a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o sinal luminoso de atar cintos esteja apagado e a sua fileira chamada para o desembarque evitem aglomerações no corredor e abram com cuidado os compartimentos superiores, pois a bagagem pode ter se deslocado durante o voo. E ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos. Seus voos virão pontos e mais benefícios com o programa de fidelidade Latam PES Para ter ainda mais vantagens, conheça a Latam PES e tal, o cartão de crédito feito para quem ama viajar e aproveitar benefícios exclusivos. Baixe o app Latam PES e saiba mais. Esperamos vê-los em breve. Muito obrigado e até o nosso próximo voo. Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo, Congonhas, and thanks for flying Latam. For safety reasons, remain in your seats until the seatbelt sign is off, and you'll hear your will be requested to desembarque. Avoid crowds in the aisle. Remember that... ... ... ... ...